Assim, ó Ó Derruba umas mãos aqui também Aqui Derruba uma aqui Mais oito Essa você pega daí Essa aqui vai pra ali Não, essa eu não vou levar Não, essa eu vou chupar ela Pode dar um tempo daí pra chupar isso aqui? Deixa eu dar um tempo, tá? Deixa eu ficar assim Hã? Faz pra lavar a mão dele Lá do cachorro Aqui, ó Mano, tem cabo? Cadê o cabo da parte? Não tem cabo, vai sem cabo mesmo Não, pega o martelo Vou arrumar um cabo É, um cabo de bassoura velho Quebrado lá Eu vou desmaçar aqui e vou arrumar isso aqui Cadê o, 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 o martelo? Aqui, ó, tu amassar aqui, ó Não é catar três, não é catar isso aqui Não é catar com a mão É o mesmo que você fazer, ó, louco É o mesmo que você fazer isso aqui, ó Não, a mesma coisa que você faz isso aqui, ó Ó Tem que ter, tem que ter o cabo aqui pra cê ponha assim Puxar o cabo do bassourão aqui, ó, aqui pra cê ver, ó Como é que faz? Assim, ó, puxa o bassourão assim, cara, mas o cabo tem que se cumprir mesmo Vou pegar um topinho de mim e pôr aqui, entendeu? Sabe o que eu surpreender não tem? Hã? Cadê o martelo pra arrumar? Não tem o martelo, né? Ué, tô fazendo as coisas, tô dando risada na minha cara, cara Tô fazendo as coisas sérias Tô errado aí, ó, vou pegar assim, então, porque cê tá aqui Porque eu tô com a casa, porque cê deu as mangas pra mim Manga cara do caralho Tô malucu Ah, louco E aí, ó, ó Ó, ó, ó Aí, pega isso aqui O mesmo que você conhece aqui Pesado, não tem que pegar na mão aqui, ó Ó Pegar na mão, porque não tem como Por que adianta ter papo é enfeite se não tem nada daí? Não tem nada Olha aí, ó Não, mas ficou sujeira lá ainda, lá Não, mas tem, tem que ter o cabo Pegar o cabo, aí vai arrumar Vai arrumar, vai arrumar do cachorro, abre a mão daí com o sujeira Aí arrumou de novo, vai arrumar mesmo Vai na tenda Que ele é adulto, pé de manga ali É adulto, pé de manga Esse dois sacóis de manga Não vai dar pra me levar Eu tenho que sair daqui a pouco, já Mas por que não vai dar pra levar? Não tem como, eu tenho que sair daqui a pouco Hã? E lá na Paulista, cruzar o rio aqui Pro lado de um sacóis de manga ali Hã? Mas sabe que você vai... Deve ter as mangas aí, rapaz Você não consegue levar duas mangas na mão? Vou jogar isso no rio lá pros cintos aí Hã? É Eu vou levar pra ela Eu vou levar pra ela